Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Otto, eu serei seu professor de Fistoquim para a farmácia. E eu gostaria de fazer essa apresentação antes de começarmos nossa aula terça-feira, porque infelizmente temos pouco tempo toda semana para nossos encontros, então achei por bem que apresentar um conteúdo que não seja exatamente a matéria para vocês, além de me apresentar propriamente também, se apresentar nessa disciplina, certo? Então, sou natural de Fortaleza, no Ceará, nasci em 16 de março de 26, em formação química pela Federal do Ceará, e eu fiz o meu doutorado em 2016 na Universidade de São Paulo, também especialidade em eletroquímica e também em química computacional. Então, eu ingressei como docente novos em agosto de 2019, certo? Então, temos aí um pouco mais de um ano a meio de ser caminhado como docente aqui na Universidade. Então, vocês podem pensar o seguinte, ué, para que cargar as dadas eu vou precisar de Fistoquímica para a farmácia? Por que eu vou precisar, para que eu vou precisar da Fistoquímica em um ambiente que talvez eu não utilize química, né? É o que vocês entendem. Dentro da farmácia, nós temos muitas aplicações da química que são muito preeminentes, certo? E antes de falarmos propriamente disso, eu vou dizer aqui sobre a separação da química. Claro que não se restringe somente a isso, mas de forma clássica, nós temos a divisão da química em orgânica, em orgânica, analítica e fisicoquímica. Todos esses conteúdos estão cruzados entre si e você pode ter fenômenos, por exemplo, de termodinâmica dentro da química orgânica, que é uma coisa da Fistoquímica. Ou estudar, por exemplo, a cinética das reações químicas na formação de um metalofágico, quer dizer, um determinado molécula que interage com o iometálico e tem propriedades farmacológicas. Também isso é termo que pode ser estudado via Fistoquímica. Ou então, determinar a presença de um certo antígeno, como nós estamos infelizmente a observar na pandemia de Covid-19, determinar a quantidade de anticorpos gerados pela infecção do vírus Sars-CoV-2 dentro do organismo. Isso também é feito, claro, pela farmácia, mas por nenhum ensaio que necessita da química analítica, dos procedimentos da química analítica, para que isso ocorre. Então, dentro da Fistoquímica nós temos também, e não se limitar isso, claro, mas nós temos de forma clássica, quatro partes da Fistoquímica que a gente pode separar, termodinâmica, cinética, eletroquímica e mecânica quântica. O nosso curso, ele vai se voltar a cinética e termodinâmica e químicos para aplicações na farmácia, certo? Então, como eu disse para vocês, isso não se limita somente dentro da Fistoquímica, mas pode ser extrapolado para qualquer outras áreas das ciências da Terra aplicadas, certo? Também convém dizer que é muito importante o trabalho do laboratorista, quer dizer, é importante o trabalho seu, como futuro farmacêutico, não necessariamente no bacão de uma farmácia, mas, por exemplo, dentro de um laboratório de desenvolvimento de fármacos, ou no laboratório de controle de qualidade e assim por diante. Veja que o mundo, principalmente o mundo de farmacêutico, é muito mais amplo do que a gente imagina. Então, veja aí um exemplo da foto, nós temos uma foto do Exército Norte-Americano mostrando um laboratorista farmacêutico dentro dos laboratórios do Exército Norte-Americano. Então, veja o quão importante isso é para se organizar o seu desenvolvimento como profissional. Então, não basta somente saber a teoria, é necessário também que se tenha essa expertise no laboratório, que isso é sempre muito bom que isso aconteça, certo? E aí, o que seria, então, a fiscoquímica para a farmácia? Seria justamente a junção de certas coisas de biologia humana, junto com a física, com a química, com a matemática. Então, nós vamos ver diversos conteúdos associados a esses temas aplicados à farmácia. Então, um pouquinho de biologia, um pouquinho de física, um pouquinho de química, um pouquinho de matemática. Então, vamos estudar como que fazemos o cálculo de validade, essa é uma coisa cinética que vem da fiscoquímica. Vamos estudar as composições, por exemplo, de misturas líquido-sólido, sólido-vapor e assim por diante, que isso tem a ver com a manipulação de fármacos. Vamos ver também como que a fiscoquímica nos dá a explicação sobre certas misturas que não são homogêneas, como as suspensões. Então, imagine o que está por trás da formulação de um leite de magnésio, por exemplo, que tem aquele aspecto bem viscoso, que tem aquele aspecto esbranquiçado, que a gente percebe depois do tempo que tem uma separação, tem uma solução. Então, qual é a química por trás desse sistema e por que ele tem que ser assim? Então, nós vamos abordar isso nesse disciplino. E a matemática aqui, nós vamos fazer uma aplicação não somente da matemática por trás da fiscoquímica, mas também vamos fazer algumas abordagens estatísticas. Então, vamos falar que é médios e padrão, um salário de gráficos, precisão, exatidão, propagação de erros e assim por diante. Porque, lembre-se, como vocês também irão, dentro da carreira profissional de vocês, estarem no laboratório, como vocês estarão no laboratório, então é importante que vocês saibam como, dentro da rotina de laboratorista, saber coletar os dados e saber tratá-los. Então, o mínimo que vocês devem saber o tratamento de dados, vocês vão ver aqui nesta disciplina, certo? Então, separando o que nós vamos ver nesse semestre, nós temos a parte fundamental, que envolve termodinâmica e cinética, e um pouquinho de estatística, no começo desse semestre. Em seguida, nós vamos ver as aplicações de tudo isso que nós vimos até então, que é equilíbrio químico e sólidos e líquidos. Então, nós vamos ver ali, essas aplicações dos fundamentos vistos na primeira etapa, e nós vamos ver na segunda etapa. Então, é claro que nós vamos sempre prestar atenção na parte aplicada, vamos sempre enfatizar que tudo isso pode ocorrer dentro do laboratório, então, não vai ser nada que vocês um dia poderão ter durante a vida profissional de vocês. Então, não se preocupem que a pegada aqui vai ser uma experimental, ou desde daqui, que é comum de laboratorista, independente de qual seja o seu nome profissional. Então, vamos aqui falar das avaliações. Todas elas serão online. Então, nós vamos fazer formulários via Google Forms. Nós vamos colocar via Google Forms essas avaliações. Teremos duas avaliações parciais, sendo que a primeira aprecia era no dia 17 de março até o dia 21 de março. Então, esse período vai cumprir a primeira avaliação parcial, e a segunda avaliação parcial concluirá os dias 1º e 5 de maio. Não pude fazer uma terceira AP por conta do pouco tempo que nós temos. Então, eu decidi flarimentar mais as aulas e diminuir o número de APs para o ano que a Prograde nos pede. E a AF, como ela é uma data regimental, eu não posso alterar essa data, então, a AF será dos dias 17 a 19 de maio. Então, para que fique claro o tatuado 1, para quem teve média, a média final maior do que 7, você vai estar aprovado por média. para quem teve médias entre 5 e 7, a avaliação final que ficou abaixo de 5, ficou aprovado por nota. E também, preste atenção na frequência, 75% de frequência mínima para que você seja aprovado com a nota, sendo que eu vou utilizar também o formulário para que vocês preencham com o seu novo e-mail essa ficha para registrar a frequência, certo? No dia 7 de maio, eu vou divulgar as notas finais no mural do nosso Clésimo e fique atento à agenda do nosso Clésimo que vai estar lá na área de atividades. Então, convém falar também que eu farei algumas atividades a 1 do semestre que elas vão somar pontos para a nota das APs. Então, fique atento. Eu já coloquei a metodologia de clésimo lá no nosso mural do Clésimo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, bem-vindo. O material didático sugerido é como vai envolver muita coisa de química básica. Então, eu preferi. Inclusive, eu já atualizei essa lista do primeiro e-mail que eu enviei para vocês há muitos dias atrás. Além do livro de fisicoquímica aplicado à farmácia, que é o que nós vamos utilizar nesse curso, também certos conteúdos de química básica nós utilizaremos aqui no curso de fisicoquímica aplicado à farmácia. Então, vocês podem utilizar claro que isso aqui é título de sugestão. Vocês vão utilizar tanto os livros de química geral que estão disponíveis nas bibliotecas digitais da UFSS. Inclusive, eu mandei também por e-mail como fazer o caso do seu cadastro para obter esses livros com vocês. E o livro de fisicoquímica aplicado à farmácia que está disponível gratuitamente para download. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês. caso precisem de alguma coisa, vocês podem falar para o livro envia o lado do Classroom que eu responderia o quanto antes. E também, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estarei aí. Vamos ver. Então, o meu e-mail é otto.com ou está no bookings.com Fico na guarda com você na terça-feira e até lá. Tchau.